Vai, 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 vai! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Daniela vai dar uma arca Daniela caiu no cachorro no mar no sinal de tudo Igual o pôr em reis, segunda-feira na manhã-se por exemplo, eu estava até gente da loja você joga esse dia Joga lá, espalha a bola e deixa tudo perto Aí, você tem ele, você vai o final do livro, tá bom? Bora, Daniela! O que você quer falar? Obrigado por assistir.